e aí galerinha boa noite estou gravando o vídeo de noite depois de tanto tempo sem postar nada achei talvez alguma coisa que pode ajudar vocês ou quando vocês têm alguma dúvida da batalha isso é uma coisinha simples mas que pouca gente sabe por exemplo se você quer convidar um amigo seu para uma batalha ou você quer fazer uma batalha e quer que venha bastante gente participar dessa batalha e você quer colocar ela aqui só que você não sabe como não basta clicar aqui e puxar não existe como fazer isso então você cria uma batalha né fazer aqui no barulho mesmo né eu iniciei a batalha certo a batalha tá aqui ó clica em cima dela clica aqui em cima no link lá em cima onde eu deixei fora no caso eu vou minimizar a tela que daí vai dar pra vocês ver onde está o link vocês pegam esse link vocês copiam ele e vocês colocam aqui ó pode até colocar assim na frente entra aí e você envia aí vai aparecer ali ó aí a pessoa clica ali e pronto vai tá aqui entendeu então tipo se você quer convidar alguém para uma batalha o que é criar uma fase que venha bastante gente é só fazer assim quem não sabe fazer assim vai ver um troço diferente aqui no chat e eles vão clicar e eles vão entrar talvez não é certo mas ajuda beleza outra coisinha quando você tiver uma batalha vou entrar numa batalha aqui vamos ver e aí beleza vou entrar aqui que eu sou louco beleza o cara é generalíssimo rapaz é melhor eu ficar na tela para carregar mais rápido eu até colocaria uma música de fundo mas dá muito trabalho sabe não vale a pena pensa numa música legal aí e espero um pouco beleza por exemplo aqui ó eu tô na batalha e muitas vezes por exemplo agora eu tô clicando o tabinho eu tô clicando o tabinho só quero fazer um vídeo calma aí caralho eu tô pegando o tab e eu não consigo ver quanto tempo tem de batalha quem tá em primeiro então para voltar a funcionar o tab você simplesmente você clica assim ó aí você clica ESC de novo e agora você clica TAB e ali está então se para você não aparecer essa configuração aí de quanto tempo tem de batalha de jogo e blá 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 deixa eu tirar a exceção antes que dê problema é só você clicar TAB quer dizer desculpa é só você clicar ESC e depois TAB lógico né clicou ESC duas vezes vai aparecer depois clica TAB assim ó aí você vai ver entendeu isso é só para quando não aparece essa tela e se alguém tem a mandar apertar CTRL TRL mais W não aperta que você vai ser expulso ou ALT F4 ou CTRL e DEL sei lá qualquer coisa abre o olho única coisa que funciona é apertar ESC apertar ESC de novo e apertar TAB daí vai voltar ao normal beleza galerinha beleza vou ensinar mais uma coisinha para não ter que fazer um outro vídeo quando alguém diz quem quer cristais ou aqui geralmente não aqui porque eles eles banem na batalha quem quer cristais aí as pessoas dizem eu vai me dar sua conta que eu coloco cristais para você você diz não preciso te dar conta mas não consigo colocar então você vem aqui faz assim ó você clica em comprar você diz para ele você quer botar por SMS SMS ou por boleto se quiser SMS você clica aqui SMS e vou por exemplo vou comprar aqui ó 17 reais beleza aí tu diz para ele é muito simples agora é só você pegar o seu celularzinho enviar PWP para 99073 se ele quiser mesmo te dar cristais ele não precisa entrar na sua conta aí ele envia quer dizer ele não vai enviar porque não vai querer tirar cristais mas se ele enviar vai vinho vai vinho o código para ele e daí tu pede para ele qual é o código aí você coloca o código por exemplo 3 3 5 4 3 blá 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 e continuar com certeza vai estar errado podia estar certo mas é difícil e pronto ele vai ter dado cristais mas esqueça não deem a conta porque eles não dão cristais nem o cachorro não balança o rabo de graça entendeu e não troquem contas quem tem conta mais alta e quer trocar contigo é porque ele vai roubar quem tem conta mais baixo que é trocar contigo é porque ele quer a tua conta é porque até é muito pior isso eu acho que não existe ninguém que vai trocar uma conta melhor por uma pior mas nunca se sabe nunca se sabe bom eu acho que era isso galera nada mais a declarar o resto é qualquer zebu sabe né ou clica no ponto de interrogação aí ó que é muito fácil de aparecer o que você faz eu tô com 91k estou muito feliz eu nunca gastei nenhum real e nem nunca ninguém me comprou nenhum então se você gostou do vídeo quiser o maluco eu te dou uns cristais nem que seja mil cristais beleza me manda aí um pedido aí de cristo de no chat qualquer lugar aí que eu te manda esse código zinho que eu ensinei aí aí tu põe mil para mim certo ou se quer fazer um depósito bancário também aqui sem problema esse aqui é meu canalzinho canal cubículo se você procurar sim o canal peraí que eu tô com problema canal cubículo escrevi certo sem acento tá ele é o primeiro a aparecer ou se ele não aparecer por primeiro tu filtra por canal e se você tiver tempo e quiser me ajudar e quiser fazer uma foto de fundo para colocar aqui e me mandar beleza vou ter o maior prazer em trocar minha foto de fundo porque ela combina com essa na verdade é a mesma e como eu fico desesperado para pegar a caixa dourada eu não consigo tirar uma foto da caixa quando eu pego ou eu pego ou eu tiro a foto maravilha quem quiser me enviar uma fotinho para colocar aqui manda aí nos comentários aí ou pelo e-mail qualquer lugar mas o importante se inscrever rumo a 200 mil inscritos com certeza um dia alguém chega lá né obrigado por assistirem e até o próximo vídeo se tiver alguma opinião aí no próximo vídeo que você quer saber alguma coisa que você não saiba que eu talvez saiba você me avisa nos comentários falou galerinha um abraço bom jogo pra vocês tudo de bom tchau tchau